Segundo o secretário adjunto de saúde, não há uma preocupação específica em relação ao sul de Minas quando o assunto é Covid-19. Nós não vislumbramos uma preocupação específica em relação ao sul de Minas e isso nós respondemos com base na ocupação de leitos que temos hoje, sendo 62% para os leitos de UTI e 58% para os leitos de enfermaria. O que não quer dizer, por óbvio, que isso signifique algum nível de relaxamento por parte das pessoas na região. Já o secretário de saúde disse que a vacina que está sendo testada em Minas é uma das mais promissoras. Essa vacina aqui que está sendo testada em Minas é uma das mais promissoras. Elas, confirmando a sua utilidade, a sua eficiência e eficácia, essas vacinas ainda vão demorar um pouco para que se tenha uma produção numa escala tal que todo mundo possa receber. O secretário ainda pediu a ajuda da população para que todo mundo possa voltar à normalidade o mais rápido possível. E lembrar que todos nós estamos com muita apreensão e querendo muito voltar ao nosso dia a dia, ao nosso novo normal. Isso será tanto mais rápido e tanto mais possível quanto nós tivermos a maior adesão da sociedade. Então, reforço aqui que é importante todos manterem o distanciamento dentro do possível e manter também o uso das máscaras. Muito bem. Agora... Obrigado.